E aí, seus malacabados, tudo bom com vocês? Pois é, esse vídeo aqui eu vou especular sobre a CG160, motor de plástico. Vocês sabem que eu sou um dos maiores críticos, se não o maior crítico do Brasil, quando se fala em canal de motocicleta, dessa moto. Mas não do conjunto em si, mas especificamente desse motor. Mas antes, eu quero pedir pra você que tá me assistindo, já deixa logo o joinha, mesmo que você não goste, deixa logo o dislike também. E se você caiu de paraquedas, se você gostar desse conteúdo, considera se inscrever aqui no canal, tá bom? Se você já é inscrito no canal, já deixa o sininho ativado. E saiba que todos os dias, de domingo a domingo, tem vídeo aqui no canal. Então não precisa esperar o YouTube te notificar. Vem pra cá todo dia e assiste a partir das 7 horas da manhã, vídeos no canal, tá bom? E se você quiser se tornar membro ou apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda e me ajuda a continuar fazendo esse trabalho. Vocês sabem que eu sou, acho que eu sou o maior crítico do motor 160. Por que eu digo do motor? Porque eu não tenho absolutamente nada contra a CG em si. A moto CG 160, o motor de plástico, né? Quer dizer, a moto CG. Mas o motor de plástico 160, eu sou sim o maior crítico, porque é um motor que foi feito para quebrar com 60 mil quilômetros. Diferente da CG 150, que foi tirada de linha a partir da entrada do Promote 4. E saiu de linha o motor 150, que sim, esse motor era durável, era um motor muito confiável e um motor também muito econômico. Com a chegada do motor 160, nós vimos um motor mais econômico, um motor com mais torque, mais potência, um motor de início, nós vimos um motor muito interessante. Mas no decorrer do tempo, observamos que também a obsolescência programada deste motor aí, que vocês estão vendo, é muito baixa. O que é a obsolescência programada? É o tempo de vida útil. Todo objeto, toda ferramenta, tem um tempo de vida útil. Então, esse motor, ele foi feito para durar pouco. Ele foi feito para quebrar e girar peças, para que a Honda tenha lucratividade com essa moto, que ela tinha com a 160, com a 150, desculpa, mas que com essa aí, o tripé, o básico da Honda aqui no Brasil, que é venda de peças, venda de moto, e consórcio, vender a moto através de consórcio, e fazer dinheiro com isso, fazer você dar dinheiro para a Honda com o consórcio, sem receber a moto no tempo que você esperaria, ou seja, você vai ficar lá 70 não sei quantos meses pagando, e se for contemplado, você vai, será contemplado até o final, com certeza. Não estou dizendo que não recebe, não recebe, mas vai demorar muito. E até lá, você vai ter que ficar pagando para uma moto zero, de acordo com o boletão lá. Então, seu boletão vai aumentando o preço, de acordo com o valor da moto, que também vai aumentando, e você lá, trouxão, dando dinheiro para a Honda, e ela faz o que com o seu dinheiro? Aplica o seu dinheiro. Você não tem rentabilidade nenhuma nisso, você só vai ficar pagando, sustentando a Honda. Então, não faça consórcio. Voltando para cá, esse motor, com o tempo, nós percebemos que o motor pouco durável, muito eficiente, de forma energética, entregando muita economia, bom custo-benefício, uma moto que tem uma revenda boa, mas isso é questionável, porque a moto é mais vendida no Brasil, não quer dizer que a moto, a melhor moto do Brasil, porque ela é mais vendida, e sim, porque a Honda, ela está em muitos lugares do Brasil. Mas o ponto central desse vídeo, é especular, sim, especular, porque eu não tenho contato com a Honda, e eu acho que mesmo que se tivesse, a Honda não iria dizer, até quando esse motor de plástico, ele vai vigorar aqui no Brasil, ele vai durar. Mas eu tenho sim, algumas, alguns fatos, apresentar aqui para vocês, para que vocês possam, juntamente comigo, para a gente poder especular, e pensar até onde vai essa desgraça, no nosso mercado, até onde esse motor desgraçado, ele vai durar aqui nesse mercado. E aí vamos lá, vocês sabem que a partir de 2023, janeiro de 2023, teremos o Promote 5. Promote, para ser bem rápido, Promote é uma série de regras, de emissões de poluentes, emissões de ruídos, que nós temos aqui no Brasil, são regras ambientais, que foram implementadas, para que nós tenhamos aí, uma paridade, pelo menos com a Europa. E é esse o objetivo, nós temos aí, amarras com a Europa, a Europa acabou, os países europeus, acabaram nos obrigando, a ter essas amarras ambientais, que eu não estou dizendo que é ruim, mas são amarras, que somente o Brasil, segue a risca, de acordo com as regras europeias, do euro, que é também o sistema lá, de emissões de poluentes deles, e para que a gente continue tendo, um comércio com eles, os tratados comerciais, eles nos impuseram essas regras, e por incrível que pareça, o Brasil é o único país, da América Latina, que segue, a risca, essas regras, de emissões de poluentes. Então, o Promote, a gente está saindo agora, do Promote 4, e a partir de janeiro de 2023, teremos o Promote 5, e o Promote 5, as regras ficam cada vez mais rígidas, e o ponto é o seguinte, eu acredito que esse motor, ele vigore aqui no Brasil, até, e pode ser, não estou dizendo que, ele vai durar até esse período, mas que pode ser que a Honda, queira empurrar esse motor para a gente, até, dezembro de 2025. Eu vou explicar. De acordo com a resolução, número 493, e eu vou mostrar aqui na tela para vocês, está aqui, de 24 de junho de 2019, e aqui eu vou colocar esse link para vocês, está aqui na descrição, é o link do governo, da imprensa, essa resolução 493, de 24 de junho de 2019, demonstra que estabelece a fase Promote 5, de exigências do programa de controle da poluição do ar, por motociclos e veículos similares, Promote para controle de emissões de gases poluentes, e de ruído por ciclomotores, motociclos e veículos similares novos, altera as resoluções Conama, números 297, barra 2002 e 432, barra 2011, e da outras providências. Enfim, está aqui, eu vou mostrar para vocês, vou deixar aqui nos comentários, o link para vocês lerem, na íntegra, para vocês verem tudo, tirarem todas as dúvidas, é extenso, mas eu quero mostrar alguns itens aqui, que estabelecem os prazos, presta atenção, dos limites máximos de emissão de escapamento, artigo 1º, estabelecer para a fase Promote M5, os limites máximos de emissão de poluentes, provenientes de motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos, a partir de 1º de janeiro de 2023, para novos modelos, e a partir de 1º de janeiro de 2025, para todos os modelos, conforme tabelas 1 e 2 do anexo dessa resolução. E aí, tem mais um item que eu quero mostrar para vocês, aí aqui fica mostrando as quantidades, as proporções e algumas regras, mas tem algumas coisas bem interessantes que eu quero mostrar para vocês, que aqui, no capítulo 6, do Sistema de Diagnose de Bordo, OBD, artigo 10, fica estabelecida a obrigatoriedade da incorporação de sistemas de diagnose de bordo das funções de gerenciamento do motor que exerçam influência sobre as emissões, dotados de indicadores de falhas ao motorista e protocolos de comunicação para inspeção do veículo, denominados OBD-M1 e OBD-M2 para a fase Promote M5. O que é isso, tio Chico? É eletrônica, galera. O OBD são aqueles conectores, e aí, alguns carros já atuais, já possuem esses conectores, alguns veículos antigos não têm, mas a maioria dos veículos hoje, carro, já existem alguns conectores que você vai lá encaixar, autorizada, ou qualquer outra oficina para poder conectar aqueles leitores de sistema de diagnóstico do veículo, são os scanners. Então, carro, a maioria dos carros já, pelo menos há uns 10 anos ou mais, já tem esses leitores de inspeção, esses protocolos de comunicação de inspeção de veículo, que são os OBD, M1 e M2. Então, isso aqui vai ser uma regra, uma obrigatoriedade para todos os veículos. Todos os veículos. E aqui está dizendo, o OBD M1 será exigido a partir de 1º de janeiro de 2023 para novos veículos. Então, a partir de 1º de janeiro, já será exigido o OBD M1. O OBD M2, que está aqui, será exigido a partir de 1º de janeiro de 2025. 2025 para novos modelos e a partir de 1º de janeiro de 2027 para todos os modelos. De acordo com esse documento que vocês... Eu vou deixar aqui para vocês lerem. E tem diversos outros pontos, como, por exemplo, ruído, que atrapalha demais a gente que gosta de algumas motocicletas que não vêm aqui no Brasil. Há exemplos da Teneré 700, que até hoje não foi liberada por causa das leis de ruído. Então, tem tudo aqui para você poder ler, tirar dúvida, tá? Não somente desse assunto que a gente está tendo, mas para você ter toda uma noção do que é o Promote 5, tá? Mas, em relação a CG160, galera, é que existe uma regrinha que todas as montadoras estão correndo para homologar as motos até dezembro de 2022. Agora, esse ano, até dezembro de 2022, todas as motocicletas homologadas até esse período, dezembro de 2022, poderão circular e ser vendidas até dezembro de 2025. Até 31 de dezembro de 2025. Todas as homologadas até dezembro de 2022 poderão ser vendidas até 31 de dezembro de 2025. Então, nós teremos aí todo esse período para que não somente a Honda CG160, motor 150 da Yamaha, motores da Shine Ray, motores da Hauju, todas essas marcas e da Afra também, por isso que a Afra está correndo para poder homologar algumas motos que serão lançadas em 2023. Todas essas marcas estão correndo para homologar seus motores agora em 2022 e até dezembro de 2022 para que eles possam ainda vender esses modelos até 25, até 31 de dezembro de 2025. Daí vem essa minha especulação que até 31 de dezembro de 2025 ainda teremos o motor de plástico sendo vendido. Qual é a minha torcida? O que é que eu penso? O que é que eu desejo? Que a Honda abandone esse motor. Que a Honda realmente a partir, pelo menos a partir de 2023 esse é um pensamento muito de cinderelo que a Honda abandone esse motor e traga uma CG190 um motor bem melhor bem mais confiável um motor que com certeza vai se adequar a esse Promote M5 porque o motor 160 eu acredito que ele não se adeque às emissões do Promote M5 do Promote 5 acredito que não por isso que esse motor pode ser que a Honda ela mexa no motor faça algum enjambro coloque alguma algum item lá algum dispositivo que faça com que a moto passe nas emissões sim mas o custo fica muito inviável esse é o meu pensamento então eu acredito que ela abandone esse motor nos próximos anos ou simplesmente empurre com a barriga até o talo até 31 de dezembro de 2025 e que a partir disso ela sim lance o motor 190 na CG na Brosta ou a Brosta saia de linha e continue a XRE 190 mas eu tenho cada vez mais fé e crença de que a Honda não mantenha esse motor 160 mas que ainda teremos alguns anos com esse motor o que isso pode mudar o que pode mudar na decisão da Honda concorrência as indianas que estão chegando com motores 160 muito melhores de potência torque economia do que os da Honda a própria Yamaha que sim está lançando motos que não tem uma potência superior mas motos muito mais interessantes e a Honda precisa fazer frente não só colocando um design interessante mas sim mostrando para o brasileiro que ela está trabalhando com algo diferenciado e eu acho que isso vai fazer com que a Honda ela acorde para a vida ela tem um bom motor que é o motor 190 ela pode sim colocar eu sei que muitos de vocês vão pensar não, não, não não vai aumentar o preço mas gente é um caminho que não tem volta o Promote 5 é um caminho que não tem volta porque o Brasil ele a partir de 2025 ele estará equivalente ou em harmonia como diz a própria indústria estará em harmonia com a Europa e para a gente continuar fazendo o mercado as negociações todo o mercado todo o comércio que nós temos com a Europa a gente precisa continuar com essas regras ambientais tá bom mas deixa o seu comentário quero saber o que você acha você acha que esse motor 160 ele dura até dezembro de 2025 você acha que antes disso a Honda abandona esse motor e já vai lançar uma CG190 você acha que a Honda vai lançar tem gente até que falou um motor 200 vocês acham mesmo eu acho que não eu acho que a Honda vai aproveitar ao máximo esse motor e somente se tiver uma grande revolução das indianas ou da própria Yamaha a Honda vai se mexer mas por enquanto ela vai continuar empurrando aí esse motor 160 mas deixa aí seu comentário quero saber o que você pensa um beijo muito obrigado deixa o joinha para me ajudar se você gostou do conteúdo ou se não gostou deixa o seu dislike e se você quiser me ajudar sendo apoiador vai lá no apoia.se barrochicosepulveda e se você gostou desse conteúdo deixa o joinha assista todos os dias as lives de segunda a sexta lá no meu canal de lives Sepulveda Verso tá bom tá aqui na descrição beijo me segue lá no Instagram arroba chico sepulveda valeu e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepulveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado tchau